Fala rapaziada, bom dia, bom dia, bora começando mais um dia, por que que não tá tendo moto pra conserto pessoal? A galera já, já assim, nossa, todo dia que o seu Jura de Chega já tá tudo vazio né? Pra quem tá chegando agora no canal, esse daqui é o Jura Flix, rapaziada, bora lá Tá ali minha 6G0, rapaziada, pra quem não conhece, ela é, ah, aquela minha primeira ali, a minha primeira moto ali Aqui eu apresentei a minha 150, primeira moto que eu quero falar assim, primeira moto do vídeo né? Aí, rapaziada, minha 6G0, Batista, aí ó, primeiro, primeiro serviço do dia, esse daqui Ó, mas vocês, ó, tem um motorzinho aqui ó, aí a galera, Batista, até mais não, cadê a moto pra conserto né? A gente via só lotado direto, e aí o que que acontece pessoal? Hoje, temos aqui esse motor 150, nós vamos montar, certo? Era pra não ter montado ontem, mas não deu, eu acabei que resolvi outras coisas Caixa do carburador Scud, rapaziada, pra quem é, que é uma bizinha, essa bizinha, a dona dela veio Faz dois dias, perguntando se dava pra fazer revisão, certo? Agora eu vou contar pra vocês o motivo, né? Que a gente não tá tendo tanto serviço assim, quanto já era de costume, certo? Claro, Batista, a gente fica da gente durante o dia todo? Não, não, é só pela manhã, o que a galera, vocês estavam acostumados a ver pessoal, é o que eu vejo muito acontecer É, a acumulação de serviço, que era o que eu tava, sabe, já saturado demais, né? Porque eu tava, tava acarretando muito serviço, tá? Eu tava pegando o que ia chegando e eu não, a gente não tava conseguindo dar conta Principalmente, motores e revisão, certo? Chegava de quatro, cinco motores de uma vez e eu, não pode deixar Aí eu não tava conseguindo dar conta da demanda, certo? Vocês podem perceber que de um dia pra cá tá ficando mais vaga aqui dentro da oficina Vou te explicar o porquê, rapaziada Chegou agora pela primeira vez no canal Esse daqui é como se fosse uma série, pessoal Pra vocês acompanhar até o final do ano Toda vez a gente vai gravar chegando aqui na oficina São sete e pouco da manhã Será que a gente abre seis, opa, seis e cinquenta e cinco da manhã, certo? Só que no caso eu já cheguei aqui, porque eu vou buscar café, esse negócio, tudo direitinho, né? Pra poder a gente começar Aí o que que acontece, pessoal? De uns, vamos dizer aqui, de uns três meses, quatro meses pra cá Eu precisei de mais um tempo, mas só que não deu porque eu tava com muito serviço E não tava até nesse tempo, por quê? Agora eu sou papai, né? Pra quem não sabe E eu precisava desse tempo pra ficar com a minha nenenzinha, com a minha esposa, né? Só que devido tanto serviço, pessoal Eu tinha que manter o serviço E tinha que estar sempre, né? Lá e cá Então o que que acontece? Eu decidi, em novembro, de dezembro, né? Não pegar nem motor e nem revisão Certo? Esse daqui foi o único motor que ficou Até no entanto que já vieram quatro revisões Já agora pra dentro desse ano, né? Agora já chegaram pra fazer esse daqui mesmo foi uma Certo? E eu não peguei só Só a partir do tal dia A gente já tem a primeira agora pro dia dez Então, pessoal, o que que eu tava fazendo? Eu não adianto a gente pegar serviço Né? E ficar só acumulando Como eu vejo muito acontecer E isso não é bom Porque você acaba que Não fazer um serviço bacana A galera vai lhe apressar Porque realmente Vai acumular Vai ser um serviço atrás do outro E isso não é legal Certo? Aí a gente resolveu Tipo, não tirar umas férias Eu resolvi não tirar umas férias E assim, me dar mais um tempo Pra poder Respirar Certo? Que eu não tava tendo Não é que a gente não tenha serviço E sim, eu que não peguei Ah, gente, então É ao contrário Os outros estão querendo serviço E você não tá querendo Não, pessoal Entenda Eu precisava desse tempinho Pra gente poder se organizar Ó, pessoal Hoje eu tô parecendo tiozão Uma bolsa aqui da Automix Que eu ganhei Certo? Parecendo aquele mercantilzão Aí, rapaziada Foi isso Só faltou um bucho maior Aí, ó Olha o tamanho do buchinho Mas, rapaz Meu bucho tá grande Vou ter que emagrecer Rapaziada Então é isso, ó Pra quem acha que não tá Ah, sim, Batista Olha só um comentário Num caba Olha só Não teve aquela Aquela moto lá Que tava falhando Da mangueira entupida Sim, sim Olha só o que o cara falou, rapaz Olha Vou deixar bem aí Pra vocês verem O caba disse Que a gente tinha colocado silicone Dentro da mangueira Pra poder gerar conteúdo E fazer o vídeo Cara Meu Deus do céu Batista É porque o pessoal Tá acostumado a acompanhar Canal de mentiras Né? E acha que quando chega no canal Aqui no meu canal Aqui acha que a gente Vai andar mentindo Pessoal Pessoal Uma coisa Bota na sua cabeça Se eu passar um conteúdo aqui Por quê? É porque é um conteúdo Que chegou aqui Aconteceu Não é mentira Certo? A gente faz Pessoal Pra tudo dentro da verdade Pra que você chegue no canal Não esteja achando Ou não chegue Com aquela desconfiança Por quê? E aí? Qual é a credibilidade Que a gente iria ter? Nenhuma, pessoal E eu sei A montanha Ó Eu posto, pessoal Dois vídeos por dia Dois Agora tá tendo sendo três Que é No caso desse daqui Na Juraflix, né? O que que acontece? A galera pensa Que falta conteúdo Pessoal Não falta conteúdo Todo dia Tem uma coisa diferente Que às vezes Você não viu Né? E aparece na oficina Pra vocês verem Aí o cabo vem E diz Que a gente A gente não tem silicone preto Ah Pronto Tá aqui, ó Só pra vocês terem ideia Ó A gente não tem silicone preto Nenhum aqui, ó Primeiro A do rapaz lá Era tipo esse daqui Mas só que preto Isso Só que detalhista ali Parecia Pedaço de Remendo Remendo É diferente Outra Pode ver Ó O silicone Se você botar gasolina Ele não iria ficar Ele desmancha Ele desmancha Certo? Ele não vira aquele grude Assim bem Com cola, não Viu? Ali, ó Pode botar Um pedaço de De remendo Com gasolina Vocês vão ver Ele vai ficar mole Mas ele não vai se desmanchar Ele vai ficar tipo Um grude Um grude Certo? Assim bem grudento Um gororoba Um gororoba Então, rapaziada Olha só Cara, eu fico Acho até engraçado Quando a galera Às vezes chega, né? Às vezes acostumado Às vezes até ver Né? Canals que realmente não A gente vê que a galera inventa Coisa, né? Que realmente a gente vê Que inventa Pra Por quê? Agora Eu inventar aqui uma chave É diferente de eu inventar Uma mentira Pra dar um conteúdo Pessoal Isso aqui eu não faço Tá bom? Eu peço até desculpa Por estar falando isso aqui Pra quem está assistindo Quem gosta dos conteúdos Júnior de motos Tá chegando mais um ali Meu amigo Viu? Opa, meu rei Pera aí, pessoal Vou só atender aqui Deixa eu sair Bom dia Bom dia Bom dia Obrigado Muito A gente faz saúde Vai sair É Obrigado 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 Rapaziada O cliente chegou Aqui Eu poderia inventar Que essa moto Passa o cachorro do lado aqui Melhor Eu poderia inventar Que essa moto Tá com a escova ruim Pessoal Não precisa disso Aqui Aqui Quando eu apertei O neutro sumiu Certo Pessoal Muita gente Às vezes Né Acha que a gente Vai inventar no conteúdo Não Aqui O cliente acabou de chegar aqui Com esse problema aqui Vou tirar ele aqui agora Vou tirar essa lateral agora Só pra vocês verem como é Que é Rapaziada Se fosse pra passar um Vamos dizer uns Cinco vídeos por dia Dá pra vocês Verem o tanto de situação Chega mais perto aqui Tanta situação que chega na oficina Cara Que eu vou falar pra vocês Dá vontade de dentro de Uma hora chorar Ou achar graça Bem muito O que que aconteceu um dia Deixo com o cliente aqui Com o cliente não Aconteceu com ele não Com a gente né Aí refiz o eixo Do pião Troquei o óleo da manteiga Limpei o carburador Sei que tudo né Tem outras O caba lá Aquele lá da fanzinha Sei O do retrovisor né Retrovisor Aí o que que aconteceu Aí Fizendo tudo isso né Acho que fiz umas outras coisinhas Que deu Tudo Deu cem reais Eu fechei nos cem reais né Aí o caba Não Júlio Ah maria cara Deixa aí por tanto Não sei o que lá Aí eu disse não cara Tá barato Rapaz pois faz disso cara Me empresta um retrovisor aí Me empresta um retrovisor Do novo Ele não queria Não era velho não Que não tinha nenhum Usado aqui Hoje tem nenhum Usado não Me empresta um deste daí Olha só A ideia do peso do caba Querendo tomar emprestado Um retrovisor do novo Pra poder fazer a viagem dele Tem cabimento Aí quando ele foi Me pagar Rapaz Aí o que que aconteceu Ele me deu a metade E o resto Deu pra depois Como é que você Pede desconto Com Pra depois pessoal Desconta-se É na hora A vista É no Pix É no Pix É a vista Tá bom rapaziada Vou tirar aqui Olha só o que que tá acontecendo Vem cá E eu não preciso inventar não Aqui ó Aqui ó Olha aqui ó Olha a crosta aqui pessoal Ó Aí ó Eu mexer aqui A luz já acendeu Ó Olha aí Dá na partida aí Pra tu ver Viu aí pessoal E o cliente chegou com essa moto Pra dar uma carga Na bateria Aí como ele tava só estralando Isso é Pode ser escova também Mas bora verificar primeiro Aqui ó A bateria tá boa E Aqui ó Esse daqui Tá com crosta E esse daqui tá falgado Certo Simplesmente isso pessoal É nesse ponto Que eu quero falar pra vocês Não precisa a gente Tá inventando mentiras Pra mentir aqui Pra fazer um conteúdo Ou mostrar pra vocês Uma coisa que não existe não Porque eu quero que vocês Cheguem aqui no canal E Vejam um conteúdo Sério Coisa que vocês podem chegar E confiar E acreditar Tá certo Não precisa Às vezes a gente pode tá Brincar Tirar brincadeira Assim mas Mentira que eu não vou Passar pra vocês não Sinceramente não Tá Quem tiver querendo Encontrar mentiras Aqui não vai encontrar não Aqui você vai encontrar Conteúdo de verdade Verídico É verídico Ó Chuva Falando difícil Uma advogada Uma advogada Pois é Agora vamos só fazer A limpeza aqui E vamos Ajeitar a moto Do rapaz E ele deixou pra dar Uma carga na bateria Aí ele achando Que a bateria Que já tava fraca Por isso Pessoal Fique esperto Assista o canal Os vídeos do canal Grande moto Que eu vejo que você Chega na oficina Com isso aqui E deixa Só sai Aí Se é pra você Que era bateria ruim Você vai acreditar Que não é o mecânico Que tá falando Então Mas confira Os polos Indireitinho E tal Beleza Aí Depois você pode fazer Isso aí Tá bom Bora aqui pra dentro Pessoal Vem cá Só pra mostrar O normal Tomito Pessoal Fala Uma camisa Que eu ganhei Ah tá fazendo Não pessoal Na verdade É né Não deixa de ser Não deixa de ser Mas não tô querendo Porque eu não queria Era botar a blusa fora Porque na verdade Porque na verdade É assim Eu ganhei Então vamos usar Então beleza Tá bom Então rapaziada É o seguinte Então Seguinte Dez ponto E um Deixa eu ver Mas só que Vamos fazer Batista Agora Aí tu vai E mudar O pneu Da É E tu bota A corazinha Aqui pra dentro E é isso E eu vou começar A montagem No motor Cara Pois é pessoal Eu precisava Desse temposinho Pra poder Tomar Dar uma respirada A gente tava Não deu mais Descansada Agora Batista Mas porra Batista Batista Tá de sacanagem Eu tô trabalhando Mesmo tanto Aqui não Não Mas deu legal É Porque na verdade A gente deu uma Descansada Mas eu precisava Dessa descansada Só porque Não tava aguentando Não E principalmente Que eu precisei Ter um tempo Pra minha filhinha E não é porque Eu não queira Tá com a oficina Cheia de serviço Não Não é por isso não Mas não adianta Você tá com Ah Henrico Não quer trabalhar Mais não Não é Pessoal Entenda Tá aí o Batista Ele Chega aqui Seis e cinquenta e cinco Não é Juntar a gente Pra abrir Tudo direitinho Mas só sai lá Pra as quatro da tarde E aí a noite Ele vai pegar outro serviço Então tá uma demanda Puxada Porque se tem serviço Aqui Quem tá aqui dentro Vai trabalhar A demanda de serviço Que a gente tava tendo Meu amigo Eu falei assim Não consigo Fazer um serviço Pra você Deixa o motor Agora Certo Porque só a partir da semana Passando a semana Hoje é quanto mês? Hoje é cinco 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 de janeiro É o quinto É o quinto vídeo Dessa série Do Juraflix Aí o que que acontece Ele Eu sei que você precisa Você pode levar Tem vários outros colegas Que tão com tempo De fazer E eu precisava Mas era de um tempo Pra dar uma respirada Pessoal Tá certo? Então porque não adianta Eu tava pegando Uma ruma de serviço Chega meio Mundo de coisa Pra fazer E eu não dar conta Eu digo uma data Pra entregar Não consigo entregar Porque tá começando A carretar muito serviço E vocês sabem Que motor não é brincadeira Vocês sabem O quanto eu me dedico Pra fazer um motor bom O melhor possível Fazer pra ficar bem feio O cliente Gastar o dinheiro Como se Realmente ele Ele deu trabalho Pra ganhar um dinheirinho Eu queria fazer Valer a pena Cada centavo Que ele gastava no motor Certo? Então rapaziada Esse daqui O dono de janeiro Você pode me entregar Até 30 de janeiro Não Esse aqui não vai levar Tudo isso também não Mas vai deixar Por isso que a gente Tá com serviço Pouco aqui não Pouco não Sem serviço Sem moto Assim que a gente chega Porque ó Depois das 8 horas Começa E lá vamos nós E lá vamos nós Após ele Eu acho que a condição Da galera Tá começando a ficar boa Aqui ó O arzinho aqui ó Tirado aqui ó Bonzinho ainda Aqui ó Olha Graças a Deus né Deixa eu mostrar aqui Outro aqui ó Aqui rapaziada Outro ar Esse aqui Muitas vezes Aproveita muito Esse ar tá bonzinho Só tá aí Com um pouquinho de ferrugem Aqui ó Por fora ó Por dentro tem um ferruzinho Mas tem muita gente Que às vezes precisa De um ar desse E às vezes não encontra Eu tô vendo Que as condições da galera Tá começando a melhorar Fica boa né Porque a galera Tá tirando ó Só porque tava meio feio A gente já tem vezes Que o cabaú usa Até dá no No osso Eu Dá pra botar furado Tá Tá E dá pouco Bota esse daqui ó Mas é o dianteiro Bota esse da broide Bota esse da broide Bota o da broide A dianteira da titã Bota um novo rapaz Isso aqui ó Serve muito pra galera Que às vezes Quer trabalhar Não quer gastar um Com um novo Ah já não vale a pena Mais botar um novo Pessoal sabe quanto é que é Só pra enraiar um arzinho Desta aqui Ah enraiar e alinhar Tá custando 35 reais Barato demais Não é Ah Pessoal o que vocês acham A gente deu um reajustezinho Nas questões de revisão A revisão A gente tava fazendo Mais coisa do que o normal E tava cobrando O mesmo preço Só que não tava ficando Vamos dizer assim Não tava dando Pra você Tava ficando no final 15 reais Só Pra vocês terem ideia Porque a gente tem graça Tem óleo Tem gasolina Que a gente compra Tem o O lava-jato Que a gente manda também Pra lavar Afinal de contas Sobrava 15 reais Tipo assim Eu e o Batista trabalhando 15 reais pra cada um É muito pouco pessoal Porque a gente se desgasta Muita gente se dedica bastante Então a gente tem que Dê um reajustezinho Na revisão Mas de qualquer forma Ainda tá dentro Da qualidade Eu acho né Da qualidade Que a gente oferece Dentro da revisão Do meu ponto de vista Tá bom Vamos ficando por aqui Esse daqui é o vídeo de hoje Sobre Por que né Que o banco tá tendo Uma auto-facanceira Mas tem sim Só não tá acumulando Como antes Tá bom Até o próximo vídeo Rapaziada Valeu Aquele velho carro De tem mas tá em falta Tem mas tá em falta Tipo isso Tem mas tá em falta No momento Então rapaziada Valeu E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau